Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. A Rádio Nossa Cidade Prefeitura abre cadastro para regularização de food trucks, trailers, veículos adaptados para venda de lanches e similares. Banda Municipal faz concerto de Natal na Praça do Rosário. E ainda, atleta da equipe da Prefeitura e parceiros é convocado para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo. É hora de ficar bem informado com a Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos começou a receber hoje as inscrições dos interessados em exercer o comércio e prestação de serviços em áreas públicas de Uberlândia, nas modalidades ambulante e fixa, motorizadas ou não. O cadastro vai permitir a regularização de food trucks, trailers, veículos adaptados para venda de lanches e similares. Os interessados devem agendar um horário para cadastro pelo e-mail Repetindo, processo seletivo da comap.gmail.com Repetindo, processo seletivo da comap.gmail.com Ou pelo telefone 3432125356 Ramal 214 3432125356 Ramal 214 Quaisquer dúvidas ou informações podem ser obtidas junto à Divisão de Serviços Urbanos na Avenida Rondon Pacheco 57777 no bairro Brasil. Hoje tem concerto de Natal no centro da cidade. A banda municipal é um dos destaques da programação natalina preparada pela Prefeitura de Uberlândia com o tema Caminhos do Natal. As apresentações acontecem cada dia em um local da cidade. Depois de passar pelas praças Tubal Vilela, Coronel Carneiro e Clarimundo Carneiro e também pelo Centro Administrativo a banda municipal chega à Praça do Rosário nesta segunda-feira. O concerto começa às sete da noite. Agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá um orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração. Uma ação pioneira em Minas que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Giro de Notícias O atleta Marco Túlio Silva está convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo para integrar a seleção brasileira na disputa de mais um campeonato sul-americano. Marco Túlio integra a equipe de alto rendimento da Prefeitura de Uberlândia formada por meio da Futel, Praia Clube e Exército. Preparado nas escolinhas da Futel, Marco Túlio Silva é o primeiro colocado no ranking brasileiro na categoria sub-20, nos 800 metros e também nos 1.500 metros. E na categoria adulto, ocupa a décima posição nos 800 metros e a décima terceira nos 1.500. Marco Túlio vai disputar o campeonato sul-americano de cross-country adulto em El Salvador, dia 24 de fevereiro do ano que vem, na prova do revezamento 4x2 quilômetros. A Prefeitura de Uberlândia vem a público repudiar o ato de vandalismo que danificou a iluminação de Natal instalada na Praça Tubal-Vilela na madrugada de sábado, dia 16. Foram danificados 200 conjuntos de micro-lâmpadas, sendo que cada conjunto conta com 100 lâmpadas. Devido à ação criminosa, a iluminação especial de todo o espaço está passando por manutenção emergencial para poder ser religada. O vandalismo foi registrado oficialmente junto às autoridades policiais. A Secretaria Municipal de Segurança Integrada iniciou análise das gravações do vídeo monitoramento para a identificação dos responsáveis e devidas providências. Neste ano, o município investiu na iluminação de Natal, contemplando 21 pontos da cidade. Para que o benefício em comemoração ao período natalino seja preservado, a população pode auxiliar, denunciando atos que atentem contra o patrimônio público pelos números 190 e 181. A edição de hoje fica por aqui. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.